Criminosos agem em plena luz do dia e roubam o veículo em rua movimentada do bairro da Liberdade. TV Borborema promove série de entrevistas com candidatos a prefeito de Campina Grande. 13 campinenses se preparam para enfrentar Santa Cruz e o Globo pelas séries C e D do Campeonato Brasileiro. E ainda, as dicas de agito para o fim de semana com a nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre essa edição do Borborema Notícias falando sobre a insegurança que tem predominado em Campina Grande. Hoje, os criminosos resolveram agir no bairro da Liberdade. Um assalto em plena luz do dia aconteceu na manhã desta sexta-feira, nas proximidades de um posto de saúde. Segundo os moradores, os ataques dessa natureza têm sido constantes na área. No vídeo, feito por um cinegrafista amador, é possível ver a ação dos bandidos. Armado e com violência, o homem de camisa listrada e boné praticamente empurra uma das mulheres, que acaba se chocando contra o muro. Ela ainda consegue salvar a cadeirinha da criança. A criança estava nos braços de outra mulher, que nada pôde fazer diante do crime. Alguém ainda chama a atenção dos bandidos, que logo em seguida fogem. O carro estava estacionado nesta esquina. As duas mulheres e a criança tinham como destino o centro de saúde do bairro da Liberdade. Antes mesmo de chegar na porta, elas foram abordadas pelo criminoso, que tomou a chave do veículo. Detalhe, as mulheres ainda vieram até o carro para tentar salvar a cadeirinha da criança. O crime aconteceu no final da manhã, por volta de 11 horas. Após o assalto, a polícia realizou rondas na região e começou uma verdadeira caçada pelos criminosos. Já estamos com essas imagens também, estamos aí com todas as guarnições aí. São mais de 40 guarnições aqui na área de Campina Grande, na rua nesse momento. Estamos procurando tentar localizar esses veículos e, se possível, prender também esses acusados aí. Já estamos com todas as características. A PRF também já foi informada, caso esse veículo esteja saindo aqui de Campina Grande, tenha tentado sair. Está todo mundo ciente já e à procura, no intuito de prender esses indivíduos aí. Muitas vezes as pessoas ligam anonimamente, embora anonimamente, mas já não. Alguém reconheça esses indivíduos aqui, que certamente são de Campina. Qualquer informação, ligar para o 190 ou para o 197. Moradores ficaram com medo de gravar entrevista, mas relataram que esse é, pelo menos, o terceiro assalto na região em dois meses. A gente fala agora de um caso que ganhou repercussão nacional. Uma mulher foi filmada proferindo insultos racistas dentro de um banco em João Pessoa. E o caso nos alerta para a importância de denunciar o crime de injúria racial como forma de combater esse tipo de preconceito. Por mais absurdas que pareçam, cenas como estas ainda são comuns. Pessoas sendo vítimas de injúrias raciais, sendo diminuídas e ofendidas por conta da cor da pele. No segundo caso, a vítima foi o Daniel. Esperando na fila do banco para realizar um depósito, foi o alvo escolhido por esta mulher. Simplesmente eu entrei, fui fazer um depósito, ela abordou um funcionário do banco, onde perguntou por que aquela propaganda de um negro junto perante o Banco do Brasil. E aí eu perguntei, não entendi, senhora. Aí ela começou a me chamar de negro bandido, ladrão e outras coisas mais. O primeiro caso aconteceu em Mangabeira. A agressora usou ironia para atingir o rapaz, depois que ela estacionou o carro em um lugar irregular. Sai! Sai para a cabinebra, sai! Para a cabinebra, né? É. Os dois crimes se caracterizam como injúria racial, um agravante da injúria simples. O que há de diferente da injúria normal, que é ofender a honra de alguém, é que o nosso Código Penal aumenta em um terço a pena, agrava a pena de quem cometer a injúria baseada nesses fatos. De acordo com o IBGE, 50% da população paraibana é negra. Quando a gente fala de racismo institucionalizado, os números são objetivos o suficiente para nos mostrar que esta é uma realidade brasileira. De acordo com o Infopen, 64% da população prisional brasileira é negra. 75% das vítimas de homicídios, segundo o mapa da violência, é negra. Negros ocupam apenas 5% das vagas de direção em grandes empresas. Números que mostram o tamanho do racismo no Brasil. Racismo que termina quando o preconceito acaba. Para que cenas como esta não se repitam, é necessário denunciar. É importante a gente cada vez mais denunciar para que esses casos fiquem registrados, porque isso acontece todos os dias. Essa semana eu passei por um caso, enfim, meus amigos e minhas amigas negras, meus amigas negras passam por isso sempre. Então a gente, prestando essa denúncia, a gente deixa isso documentado. O esposo da acusada apresentou um laudo psiquiátrico atestando que a mulher está em tratamento de transtorno bipolar. De toda forma, ela estaria resistente para tomar o remédio prescrito pelo médico. Ele pediu desculpas às pessoas que foram agredidas verbalmente pela mulher. Mudando de assunto, uma nova série de reportagens a ser exibida na Patrulha da Cidade vai nos revelar detalhes sobre uma época emblemática da história de Campina Grande. A época do grupo criminoso Mão Branca. No início da década de 1980, Campina Grande foi marcada por uma tempestade de violência praticada por um grupo de extermínio que ficou conhecido como Mão Branca. Cerca de 40 criminosos foram mortos. 40 anos depois, essa parte da história ainda mexe com Campina Grande. Mas quem foi o Mão Branca? Que fim levou esse grupo? E tudo começou aqui, onde funcionou a central de polícia. O regime que se instalou em 64, ele criou alguns grupos para fazer o que o Estado da época não queria fazer, o serviço sujo. E que foi copiado e trazido de favelas cariocas aqui para Campina Grande. E a partir da segunda-feira, a Patrulha da Cidade começa uma série especial com quatro reportagens sobre o Mão Branca. com depoimentos impressionantes de pessoas que vivenciaram aquela época. É aqui, na telinha da TV Borborema, a partir do meio-dia, na Patrulha da Cidade. Veja no próximo bloco. TV Borborema promove série de entrevistas com candidatos a prefeito de Campina Grande. De volta com o Borborema Notícias, vamos trazer uma informação importante para os usuários do Instituto Nacional de Seguridade Social. É que o INSS prorrogou o prazo da prova de vida para aposentados e pensionistas. O repórter Marcos Vasconcelos traz as informações. Quem é aposentado ou pensionista precisa, todos os anos, realizar a prova de vida para poder continuar com o benefício. Mas pela quarta vez consecutiva, o governo decidiu suspender essa prova de vida. Agora, a suspensão vai até o fim do mês de novembro. Isso tudo por causa da pandemia. Então, se você tinha que fazer a prova de vida entre março até outubro, não precisa ficar preocupado. O benefício não vai ser suspenso. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. É hora de falar de eleições 2020. Vamos à agenda de compromissos dos candidatos a prefeito de Campina Grande para a noite de hoje. Edmar Oliveira, do Patriota, se reúne internamente para avaliação da campanha. Olimpio Rocha, do PSOL, participa também de reunião com a coordenação de campanha. Arthur Bolinha, do PSL, visita apoiadores no Chico Mendes com o candidato a vereador Marquinhos do Pedregal. Ana Cláudia, do Podemos, se reúne com lideranças. Bruno Cunha Lima, do PSD, participa de lançamento das campanhas a vereador de Ivaninho Aragão, em Galante, e do vereador Antônio Carlos, do PROS. Inácio Falcão, do PCdoB, participa da inauguração do Comitê Central e também de reunião no bairro do Monte Santo. Visando contribuir com o processo eleitoral e bem informar o telespectador, a TV Borborema vai promover, a partir da próxima semana, uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Confira a sequência dos entrevistados que foi definida em sorteio. Na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, Calilca Volha recebe Bruno Cunha Lima, da coligação Campina Rumo ao Futuro. Na terça-feira, será a vez de Inácio Falcão, da coligação Campina Tem Jeito. Já na quarta-feira, quem concede entrevista à TV Borborema é Olímpio Rocha, da coligação Campina Merece Ser Grande. No dia 22, será a vez de Edmar Oliveira, do Patriota, conceder entrevista à TV que tem a cara de Campina. Na sexta-feira, 23 de outubro, quem participa da Hora do Povo é Arthur Bolinha, candidato do PSL. Já na segunda-feira da semana seguinte, dia 26 de outubro, Calilca Volha irá entrevistar Ana Cláudia Vital do Rego, da coligação Novo Tempo, Novas Soluções. Veja a seguir, as novidades da preparação de 13 Campinense para as próximas partidas da Série C e D do Campeonato Brasileiro. E ainda, as dicas de diversão para o fim de semana com a nossa Agenda Cultural. A gente volta falando de futebol e vamos começar com o Galo, que tem intensificado os treinos no presidente Vargas, de olho no jogo contra o Santa Cruz, que acontece amanhã no estádio Amigão. Apesar do bom momento do time, o 13 ainda está fora do G4 e, por isso, a partida ganha uma grande importância. 13 e Santa Cruz se enfrentam neste sábado, em jogo marcado para as sete da noite. Vamos jogar contra uma equipe que hoje é a líder do campeonato, uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tem jogadores de um nível técnico muito grande e a gente sabe que tem que fazer o nosso melhor para conseguir o nosso êxito. E, sendo assim, a gente também tem que trabalhar de acordo com a equipe que a gente vai enfrentar. E é lógico que algumas partidas a gente tem que impor um ritmo e outras a gente tem que saber jogar para conseguir os resultados. Pela Série D, o Campinense não teve tempo de descansar e já está em Natal no Rio Grande do Norte. Hoje o time fez um treino no CT do ABC e amanhã viaja para Ceará-Mirim, onde enfrenta o Globo às três da tarde no estádio Manuel Barreto, em jogo válido pela sétima rodada da Série D. O volante Neto sabe que, mesmo estando na vice-lanterna, nada está perdido para a Raposa. A gente sabe como funciona a Série D, né? Nossa chave tem grandes clubes, a gente sabia que ia ficar todo mundo junto ali. Então, é só fazer o dever, a gente tem que fazer primeiro o nosso dever, né? Que é ganhar, para depois ver os outros resultados, como é que vai ser. Então, é chegar lá, é respeitar o Globo, que é uma grande equipe, mas tem que fazer o nosso trabalho. Chegar lá, fazer o que o professor está pedindo aí nos trabalhos e conseguir esses três pontos. Minha gente, hoje é sexta-feira, dia de se programar para o fim de semana com a nossa Agenda Cultural. Sextou e a programação começa no Urquinha, com Ailton Lene, a partir das 20 horas. No Hora Extra Bar, também às 20 horas, tem Pagode do Juninho. No Cariribá, tem A Noite da Vaquerama, com Jonas Vaqueiro. E no Varandinha Bar, tem muita animação com o grupo Garagem de Bamba. A vida, o mundo, é tudo. No Sabadão, a festa no Espetão Bar fica por conta da Mesa da Sofrência, com Roberto Silva, João Oliveira e Nilson Matos, a partir das 20 horas. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. No Armazém Cervejeiro, tem DJ Leo Andrade trazendo uma mistura de hits. Lucas Barreto faz aquele som bacana no restaurante Campina Grill, a partir das 20 e 30. Perdi o bonde que parte, pra onde você se esconde, nem sei porquê. E no restaurante Toque do Toque, Túlis Carião se apresenta a partir das 21 horas. Domingão e no Tio Lúcio Shop Grill, tem Mr. Joe e Daniel Rey. Naldos Bay Restaurante apresenta Aventureiros do Forró às 16 horas. E no Forró do Max, a animação fica por conta de Forró Saia Justa e Louro Santos, a partir das 18 horas. E ainda falando em música e diversão, no próximo domingo tem estreia aqui na TV Borborema. Capilé Santana e Raí Bezerra estarão com o apresentador Tom Oliveira, que comandará o programa É Só Alegria, às 10 horas da manhã. E a gente confere um trechinho do programa de domingo, que está imperdível. E hoje nós estaremos no programa, toda a irreverência, toda a alegria de Capilé, o forró gostoso do garoto Raí Bezerra. Um bate-papo super legal com Santana, o cantador. Tudo isso e muito mais a partir de agora, com o programa É Só Alegria com Capilé. Um beijo em você eu quero dar, saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito bem apaixonado por você. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto